E aí, galera! Beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu tô prestes aqui a trazer uma coisa muito nova pra vocês, uma coisa, assim, muito diferente, que eu acredito que bastante gente nunca nem viu na internet. Eu fiz um vídeo aqui no canal uma vez com uma câmera 360 na minha XJ6. Essa XJ6 aqui, mano, não é à toa que ela tem tanta história, né, galera? Eu fiz um vídeo com a câmera 360, aquela câmera que você pode olhar pra qualquer canto que vai tá filmando, tá ligado? E, tipo, faz bastante tempo que eu fiz esse vídeo e a câmera, inclusive, nem era minha, a câmera era do Edu. E hoje, galera, chega um cara aqui em casa que vai me ajudar e, mano, eu tô quase fazendo um negócio com ele aqui. Eu vou explicar pra vocês o que que eu tô aprontando, mas, mano, tô quase, velho, tô quase, porque essas câmera 360 é um negócio muito louco, tipo, dá pra fazer vídeo na praia com ela, dá pra fazer vídeo na cidade, dá pra fazer trollagem, dá pra fazer muita coisa. Você viu meio por cima ali, né, você acha que compensa, mano? Tava olhando ali, é da hora, hein, mas que nunca vi, eu acho que você tem que fazer um investimento desse sim, hein? Mano, ó, primeiro, velho, eu acho que o certo é fazer um teste. É. E pra isso, o pescoço, que é o cara das GoPro aqui de Londrina, o que precisar de GoPro, esse cara tem. E ele trouxe aqui pra mim, mano. Mas vai mostrar legal ou não? Vou mostrar aqui, velho. Vou mostrar aqui. Vou mostrar aqui a câmera 360, vou mostrar de leve, galera. Essa daqui é a GoPro 360, mano. Acho que vocês nunca viram uma dessa antes, eu também nunca tinha visto. Mas o lance aqui é o ângulo que essa câmera consegue filmar. E eu quero mostrar pra vocês, pra gente fazer um teste, eu quero ver também se vai ficar legal. E se ficar legal, mano, eu vou acabar comprando aqui essa câmera pra mim, porque eu achei muito louco alguns vídeos que eu vi na internet. Em alguns vídeos da internet, parece até que a câmera tá flutuando e filmando o carro ao mesmo tempo. A moto, sabe? É uma parada bem bizarra. Ô, pescoço, por que que acontece isso aí de parecer que a câmera tá flutuando, mano? Porque na união das duas lentes, que ela trabalha com duas lentes, na união das duas lentes, ela tem um ponto cego que é onde fica o bastão. Então, na hora que você coloca em qualquer superfície, ela paralela ao bastão, o bastão fica no invisível, que seria um ponto cego da câmera. Que loucura, né, mano? Parece que tá, tipo, voando, né, velho? Parece aqueles drones FPV seguindo, mano. Ó, pra vocês terem uma noçãozinha, galera, ó. Cadê a câmera aí? Dá uma giradinha aí pra nós ver. Ó, galera, ó. Eduardo ali sofreu. Volta ali na Eduardo tomando mordida do cachorro. Olha lá, ó. Ó, olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, que brisa, hein, velho? Ô, vamos fazer um teste? Vamos andar com ela na rua? E eu quero testar também na XJ. Será que na XJ6 fica legal, pescoço? Fica também. Fica legal, hein? Na XJ, mano, eu pensei assim, já pensou, tipo assim, pegando aquele ângulo do farol dela, uma parada assim? Ia ficar loucura, né, mano? Mas agora eu vou começar o teste no Corvette. O Corvette já tá aqui posicionado, mano. Vou ligar aqui pra esquentar esse motor, que o bichão tá frio. Deixa esquentar. Olha aqui o jeito que é que vai ficar, mano. Pra vocês entenderem melhor, né, mano? Ela tem que ficar por aqui. O que você acha, cachorrinho? O que você acha? Fala pra nós. Hã? O que você acha? Já pensou filmando sua comida com aquilo ali? Ia ser um negócio hilário. Loucura, papai. Bom, vou fazer o seguinte, mano. Vou sair aqui de casa agora. Vou dar uma volta com essa câmera 360. Vamos ver como... Vamos ver como que vai ficar o ângulo. Se vocês vão achar legal. Se eu vou gostar também. E quem sabe a gente não pega uma câmera dessa pra nós. Pra gente fazer vários vídeos e colocar até nas pegadinhas. Porque na pegadinha, mano, dá pra pegar a rua inteira. A reação da rua inteira. Então pensa. Que loucura, mano. Tem hora que eu saio, velho. Quatro com o próprio pendurado no carro. E, mano, isso dá um trabalhão. Vamos ver se com essa camerazinha aqui vai ajudar. Ô, Jack. O que você tá fazendo aqui, bem? Você quer ir junto, é? Ó. Beleza, então. Vamos lá? Eu vou levar você comigo, ok? Mas você, ó. Vai na manha. Beleza? Você vai na moralzinha, dog. Na moralzinha, ok? Vamos ligar aqui, rapaziada. O motor esquentando, né? E é isso, Jack. Jack já tá aqui dentro. Você é a Maria Gasolina, né, cachorro? Partiu, hein? Vamos comigo lá pra nós dar um... Vamos lá testar. É, daí depois a gente tem que ver o jeito que fica o vídeo, né? Eu acho que vai ficar da hora. Só pelo jeito ali já tava bonito. Você viu, né, mano? Que loucura, né? Irmão. Partiu, partiu? Partiu, partiu. Bora. Ó, rapaziada. Saímos aqui, mano. E a câmera tá lá atrás já. Vamos passar pra aquela câmera. Vou deixar o áudio aqui conversando com vocês. Se você relar agora, eu acho, nesse momento aí, arrastar pro lado, a imagem do vídeo vai tá girando, tá ligado? E eu não sei aí como que tá filmando a parte da traseira do carro, mano. Eu acredito que esteja pegando um ângulo bem legal e, tipo assim, que esteja pegando aí o carro, tipo, em movimento. Deve parecer que, sei lá, mano, que o carro tá andando... Que a câmera tá andando sozinha no vento, mano. É isso que eu quero ver no vídeo, tá ligado? Isso que eu quero ver no vídeo, mano. E depois fazer o teste na XJ. O que vocês acham, mano? Já pensou isso aqui, tipo, na praia, galera? No meio do bolo louco de Corvette. Todo mundo olhando, Corvette. Estão causando, tá ligado? Mano, vai ficar bem legal, né, mano? Vai ficar bem legal. Olha lá. Câmera zona lá atrás. Só filmando. E doideira, mano. Doideira mesmo, tá ligado? Tripézão lá pra trás, ó. Mas fica uma câmera pra filmar a rua inteira, mano. Vai filmar a rua inteira, tá ligado? Ó, dá um close na motinha ali, ó. Só sei se tirar a câmera. Tirou a câmera, dá pra ver a motinha, mano. Ó que doido, mano. Que louco. Olha que doideira, velho. O carrinho aqui do lado, ó. Passa a milhão do lado, ó. Olha que legal. Mano, que brisa, velho. E aqui vocês conseguem ver Londrina certinho, né, mano? O bom dessa câmera é que, tipo, vai pegar todos os cantos, velho. Tudo, pega tudo, pega tudo. É um olho biônico. Inclusive, se vocês quiserem virar ali pro mercado, ó. Se o mercado, o Mofato quiser patrocinar nós, já que eu tô filmando, patrocina nós, ó. Mas é só virar a câmera pra lá. Eu quero fazer o teste na XJ, porque eu também já quero tirar uma fotinha assim, ó. Na frente da XJ, mano. Que vai aparecer o farol, vai ficar bem legal. Tenho certeza que vai ficar bem legal. E vocês vão curtir, mano. Vocês vão curtir demais isso aí. Eu não vou acelerar forte aqui o carro, porque eu tô com medo daquela câmera cair, mano. Só por isso, tá ligado? Mas vamos no rolê, ó. Tá ventando, tá um dia bonito aqui na minha cidade. E é isso, né, mano? Topzera, topzera, ó. Câmerazinha 360. Cê é louco. Muito top, mano. Muito top, galera. Muito top mesmo, mano. Pelo iPad, cês viram que dá pra ver, né? O jeito que tá sendo a imagem. E ali dentro de casa, a gente já viu um negócio assim, bizarro, né, mano? Aquela gira, dá pra ver, tipo, de vários ângulos mesmo. Uns ângulos assim, que tipo assim, que eu não imaginava que dava pra ver, mano. Tá ligado? Ó, por exemplo aqui, galera, ó. Que tá tendo em obra, ó. Joga a imagem pro lado aí, ó. E já vai ter logo o caminhão de cimento ali, ó. Que brisa, mano. E aqui, se vocês quiserem ver a paisagem dos prédios e tal, é só ir girando também, mano. Doideira, né? Doideira, mano. Olha que loucura, velho. Que parada da hora, mano. Que parada da hora, tá ligado? Vou virando aqui, porque eu vou voltar em casa pegar a xijotona, tá ligado? Vou pegar a xijotona. E esse ângulo é muito legal, mano. O que vocês achou? Olha que louco, velho. Que louco. Isso aqui pra fazer um teste das interesseiras, hein, mano. Vai filmar de longe, tá ligado? Lá de trás, mano. Sei lá, dá pra qualquer coisa, se a mina perguntar, dá pra falar que é uma antena de rádio. Não sei, mano. Você não acha, Eduardo? Dá, dá, velho. Uma antena de rádio, né, mano? É, já era. A interesseira não vai conhecer. Muito louco, velho. Muito louco mesmo. Agora, vamos lá em casa, que eu vou colocar essa câmera na xijotona 6, que eu quero testar ela. Mano, essa câmera aqui, ela tá custando 4 mil reais. O preço dela é bem salgadinho, mas vocês estão vendo aí a qualidade do negócio, né, mano? Eu acho que deve valer cada centavo aí. Vamos encostar ali em casa, que eu quero testar ela na xijota 6 agora, hein? Vamos ver. Bom, galera. Vamos sair daqui de casa. Vocês estão vendo aí. GoPro 360, mano. Será que tá da hora o ângulo, velho? Como será que tá isso, mano? Como será que tá? Aí. Estão saindo aqui a corveteira aqui do lado. Partiu pra rua. Vamos dar um rolê, mano. Vamos dar um rolezão. Olha que da hora, mano. Loucura, né? Ó, galera. Que brisa, mano. Que bagulho da hora, hein, velho? Que bagulho da hora, mano. Que parada monstra, mano. Meu medo é só a câmera cair aqui, galera. Igual eu falei, essa câmera custa 4 mil reais. E, mano, já tô quase comprando dele ali, velho. Tô quase comprando. Olha, é isso, mano. Aí, ó. E aquela fotona monstra. Ah, 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 tira. Tá uma foto braba aqui, hein, parceiro. Você é louco. Olha isso, mano. Que da hora, hein, velho. Que bagulho nervoso, mano. O que vocês acham, hein, galera? Comenta aí pra mim. Deixa aí nos comentários. Que eu vou estar lendo aí o comentário de vocês. O que vocês acham aqui dessa câmera 360, mano? Olha que parada nervosa, mano. Que parada louca, tá ligado? Dá pra vocês verem aí a sinaleira inteira, a esquina inteira, caminhão passando do outro lado. O cara da moto aqui do outro. O tiozinho virando logo ali. O outro aqui atrás tá olhando o que eu tô falando. Ele tá falando que o cara é maluco. Mano, muito top, velho. Muito top. Eu acho que eu vou acabar levando essa câmera, mano. Porque, sério, eu tô pensando aqui num rolê, velho. Na praia com isso, mano. Sério, na praia de Corvetão. Colocar no Corvetão igual vocês viram ali, mano. Vai ficar coisa de louco, mano. Vai ficar coisa de louco, tá ligado? Com certeza eu acho que, tipo assim, que não é dinheiro jogado fora, mano. Com certeza não é dinheiro jogado fora, ó. Vamos no rolezinho por aqui, ó. Vocês viram, mano, a vista que isso aqui vai causar, tá ligado? Vai causar uma vista nervosa, mano. Causa uma vista louca, mano. Uma vista nervosa mesmo, mano. Ah, o lago aqui, ó. Olha isso, velho. Olha isso, que bagulho louco, mano. Olha que parada da hora, galera. Ó, tiozinho da moto aqui do lado. O lago do lado. Desse lado você tem o lago. Desse lado você tem o outro lago. Mano. Muito top, velho. Muito top mesmo, mano. Cê é louco, mano. Cê é louco. Muito louco, mano. Muito louco essa câmera aqui, hein, galera. Tá aprovado ou não? Tá aprovado ou não? Deixa pra mim aí. Comenta aí, mano. Que negócio nervoso, hein. Que negócio nervoso, hein, mano. Eu acho que, mano, acho que isso aqui eu vou acabar comprando, hein, velho. Não vou aguentar ficar sem comprar isso aqui, não, mano. Dá pra fazer vários vídeos pra vocês aqui no canal com essa câmera, hein, mano. Fazer vários vídeos, mano. Cê é louco. Ó, fazer o seguinte, mano. Voltar em casa. Vamos dar uma olhada melhor aqui na GoPro Fusion 360, que é essa câmera aqui. E quem sabe essa daqui, mano, não é a nossa próxima câmera. Porque olha que parada louca, hein, mano. Em 360, hein. Cê é doido, hein, mano. Eu gravei uma vez com a câmera 360, galera. Mas eu acredito que não tenha ficado muito bom, tá ligado. Acho que aqui é mais fácil ficar melhor, mano. Acho que aqui é mais fácil o negócio ficar mais bruto, tá ligado. Por causa da camerazinha aqui. Dá uma tecnologia meio bruta, né. Não sei se vocês estão conseguindo ver o tripé que tá segurando ela. Mas, teoricamente, não era pra conseguir ver, mano. Parada é braba, mano. Vamos voltar lá em casa. Cê é louco. Tô em choque, mano. E, mano, parada é essa. Acho que vocês estão conseguindo ver até minha mão aqui, né. Mano, que loucura. Foi da hora filmar esse rolê. Quero que vocês deixem aí nos comentários o que vocês acharam. Eu não vou nem pedir a opinião de vocês, galera. Se eu compro ou não compro essa GoPro. Porque eu tô achando que, mano, eu já até comprei, viu. Porque eu gostei demais. Eu vi o resultado ali no computador dele, mano. Ficou doideira, mano. A parte mais louca é que você pode, tipo, virar o vídeo. Tipo assim, vira pro vídeo agora pro Jack aqui. O Jack tá aqui, ó. Tentando aqui lamber a piscina. Aqui tá tudo suja. Jack! Meu filho de Deus! Meu filho! O que você tá fazendo? Entendeu, galera? É disso que eu tô falando, mano. Bom, vou fazer o seguinte. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Mas amanhã eu tô de volta. Logo, logo. Vou trazer novidade aqui. Então fica ligado aqui no canal. E bom, por hoje é só. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. É nóis. Valeu! E fui!